Das oposições para a cidade de João Pessoa, hoje ela faz parte de uma administração e não é na condição de coadjuvante não. O PMDB na cidade de João Pessoa, na capital do estado, o PMDB é governo, é ator principal. Nós não somos aliados do governo. Então, dizer que essa é uma questão, dividir muito bem, separar muito bem a administração que tem o vice-prefeito da cidade é da executiva do PMDB, é militante e eleitor de Zé Maranhão, eleitor de longas datas. Meu primeiro voto para deputado federal, eu com 18 anos de idade, a hora que eu estou com 53, foi meu deputado, não é tão deputado Zé Maranhão. Então, o Maranhão conhece muito bem a minha história política e eu não tenho nenhuma dúvida que nós estaremos juntos em 2018. Por quê? Porque a Paraíba precisa de um projeto diferente. Eu outro dia vi alguém dizer, ó, o governo está dizendo que as opulsões não têm projeto, João Pessoa. Eu digo, projeto é pegar o governo do estado com 10.800 homens na polícia militar e entregar o estado com 7 mil. 7 mil homens na polícia militar para tomar conta de 4 milhões de pessoas. Esse não é o projeto da opulsão, com certeza. O projeto da opulsão também não é fechar escolas. O projeto da opulsão também não é diminuir os recursos da UEPB. Muito pelo contrário. Por isso que na prefeitura de João Pessoa nós adotamos o seguinte critério. O Luciano já tinha feito concurso para magistério, foram 1.300 professores concursados e nomeados integralmente de uma vez só. Esse ano, só esse ano, são oito meses de mandato, são quase mil vagas disponíveis em concursos públicos na cidade de João Pessoa. Ou seja, nós não terceirizamos o nosso dever. O dever do município de João Pessoa é da saúde, educação de qualidade, habitação de qualidade. Isso não pode ser terceirizado, entendeu, Dilvan? E eu não tenho nenhuma dúvida que Maranhão estará nesse projeto conosco. É um projeto que não envolve apenas Maranhão, envolve as bases do PMDB. O cidadão que é eleitor do PMDB, o cabo eleitoral, o vereador, o ex-vereador, o ex-vice-prefeito, o vice-prefeito, o prefeito em exercício. Prefeitos que foram segregados, que foram discriminados. Prefeitos, inclusive, que por parte do governo do estado, sofreram perseguição. Outro dia eu ouvi de um prefeito que estava um ônibus desse, escolar destinado para o município. Quando o município chegou, o prefeito chegou para receber o ônibus. Não, você não tem direito, não. Só porque ele tinha dado uma declaração que iria seguir o prefeito Luciano Cartaz, se porventura eu fosse candidato a governador. Enfim, Nilvan, nós queremos uma Paraíba que verdadeiramente atenda, não só a construção de obras de pedra e cal, mas uma Paraíba que cuide das pessoas.